O ano novo é a criança que acaba de nascer Olha o futuro aí sorrindo pra gente A vida só grita viva pra quem gosta de viver O futuro está agora aqui presente O que você não conseguiu no velho ano que passou Vai ser neste ano novo maravilhoso Não perca a esperança não, lute com fé e amor Vencer lutando é muito mais gostoso O que você não conseguiu no velho ano que passou Vai ser neste ano novo maravilhoso Não perca a esperança não, lute com fé e amor Vencer lutando é muito mais gostoso Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver A cultura deseja pra você Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver A cultura deseja pra você O ano novo é a criança que acaba de nascer Olha o futuro aí sorrindo pra gente A vida só grita viva pra quem gosta de viver O futuro está agora aqui presente O que você não conseguiu no velho ano que passou Vai ser neste ano novo maravilhoso Não perca a esperança não, lute com fé e amor Vencer lutando é muito mais gostoso Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver A cultura deseja pra você Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver A cultura deseja pra você Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver Um ano novo com leitura, arte e poesia pra se viver